Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos ao Dezembro Singular, vídeos novos todos os dias aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um review do manual bíblico MacArthur, então assiste até o final para conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, ajuda amiga aqui, já deixa o seu like, assim você apoia todo o meu trabalho e também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber uma notificação, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue no Insta para poder conferir toda a nossa programação e conteúdos em tempo real. Esse manual é ótimo para quem deseja estudar os livros bíblicos. E olha só o que diz. Obra de referência singular, ele oferece recursos valiosos para teólogos, estudantes, seminaristas, pastores, acadêmicos, leigos e qualquer outro interessado em conhecer mais sobre cada livro da Bíblia, seu contexto e seu lugar na escritura. As informações são organizadas de maneira prática, fazendo uso de estudos, tabelas, gráficos e ilustrações para dar acesso a informações fundamentais. E para quem tem dúvida da diferença de manual bíblico e comentário bíblico, basicamente o manual vai te dar um panorama geral sobre cada livro bíblico. Então vai falar sobre contextos, sobre personagens, sobre curiosidades daquele livro, sobre localização e outras informações. Já o comentário bíblico, o autor vai comentar, ele vai dar a opinião dele, e vai dizer a sua interpretação baseada nos versículos bíblicos de um determinado livro. Aqui no fundo ele traz todas as informações que contém dentro do manual. Então aqui você vai encontrar detalhes de cada livro bíblico, ou seja, o significado, o objetivo, quem foi que escreveu, quando, para quem. Vai ter contexto histórico, cenário cultural e principais personagens. Esboço detalhado com a estrutura e os temas histórico e teológicos, como Cristo pode ser identificado, conceitos fundamentais e desafios de interpretação, palavras que merecem destaque e muito mais. Então é um manual super completo. E agora vocês vão ficar vendo as minhas mãozinhas, porque eu vou mostrar o manual, a parte interna dele, para vocês. Beleza! 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 Aqui você vai encontrar um capítulo sobre introdução à Bíblia, então vai falar sobre o caráter de Deus, sobre algumas revelações, esse capítulo é sobre como a Bíblia chegou até nós, então vai contar sobre o processo e todo um panorama também. Tem um capítulo muito especial sobre como estudar a Bíblia, então aqui ele vai dar algumas orientações, ele vai dizer também o porquê é importante estudar a Bíblia, vai falar sobre alguns erros de interpretação e aqui começa a introdução ao Pentateuco, para ele poder falar sobre os cinco primeiros livros. Vou mostrar aqui o livro de Gênesis para vocês terem noção do que vem, então aqui o título ele começa a introduzir mais o livro, aqui ele já traz o mapa sobre o Jardim do Éden, aqui ele traz informações sobre autor e data, fala um pouco sobre o cenário e o contexto histórico, aqui é bem legal porque ele traz também a genealogia, então aqui tem um pouquinho da genealogia de Adão até as doze tribos de Israel, aqui ele faz um panorama de todos os principais personagens abordados no livro de Gênesis, alguns temas históricos e teológicos e aqui ele vai discorrendo o assunto, aqui são as idades dos patriarcas, ele fala sobre principais doutrinas e aqui vem vários versos de referência, tem palavra-chave, tem palavra-chave, então aqui ele traz a palavra-chave do livro e fala também sobre o significado dessa palavra, aqui já tem o caráter de Deus, então aqui são todos os atributos de Deus que aparecem no livro de Gênesis e aqui vem a parte de desafios de interpretação, então algumas coisas que podem acontecer na hora de interpretar, ele traz algumas ideias, esboço também, aqui ele fala sobre Cristo em Gênesis, então algo para complementar a questão da identidade de Deus, aqui ele traz um panorama no formato de mapa sobre as nações de Gênesis, isso é muito bacana, e aqui também tem a parte de respostas para perguntas difíceis, então são perguntas que normalmente é feita na hora de fazer a leitura, como essa daqui, o que os cristãos querem dizer quando falam sobre a queda, qual a importância do dilúvio na história bíblica geral, então são conteúdos que provavelmente são perguntas mais frequentes, e aqui ele traz um guia para quem quer fazer um estudo mais aprofundado, então aprofundamento, são seis perguntinhas, e aqui é mais para quem quiser dar uma pesquisada a fundo sobre o conteúdo. Tem coisas que vão aparecer em todos os livros, como a questão do título, como a questão de autor e data, cenário e contexto, mas tem algumas informações que são extra ou são personalizadas de cada livro, como essa daqui, os templos da bíblia, e aqui ele traz o tempo, a data, a descrição, referência, como podem ver, ele é cheio de figuras, de gráficos, tabelas, realmente vale muito a pena investir nesse manual, e normalmente eu utilizo ele quando eu vou fazer algum estudo bíblico, eu gosto de estudar o livro bíblico, então agora mesmo eu estou estudando uma das cartas do apóstolo Paulo, e eu estou utilizando esse manual para poder me dar todo um panorama, para eu compreender mais o propósito da carta, e aí depois eu aplico o método indutivo, é o método que eu utilizo para poder estudar o texto dentro do contexto, então eu analiso cada versículo bíblico. É um estudo mais profundo da bíblia, e eu acredito que é esse o propósito mesmo, a gente tem que ir em busca de conhecer profundamente quem Deus é, toda a sua palavra, ter discernimento, interpretar corretamente as escrituras. Esse ano eu lancei a mentoria singular, com o objetivo de ajudar as mulheres a compreender mais a bíblia, então eu falo sobre introdução à bíblia, categoria dos livros, eu ensino o método indutivo, que é uma forma de você tanto compreender, como interpretar e aplicar o texto bíblico. Também falo sobre atributos de Deus, ou seja, quem Deus é, através do que Ele mesmo diz em sua palavra. Então é uma mentoria bem completa, tem vários conteúdos, em 2022 vou abrir a segunda turma da mentoria, mas vai demorar ainda um pouquinho, ainda estou analisando a melhor data, porque ela está passando por um upgrade, uma atualização, mas eu vou compartilhar depois aqui com vocês, quando estiver próximo. Mas enquanto não chega a mentoria, eu quero convidar você que ama estudar a bíblia e que tem um desejo de no próximo ano estudar de forma mais profunda, saiba que vamos ter alguns estudos bíblicos com base no método indutivo, então me segue no Insta para você acompanhar as novidades em tempo real e não perder a oportunidade assim que eu publicar e divulgar a nova turma. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você já conhece esse manual, comenta aqui abaixo. Se você tem algum outro livro para poder estudar a bíblia que você super recomenda, também coloca aqui a sua indicação para uma estar ali ajudando a outra e também não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para estar também ajudando e indicando esse manual que eu super recomendo. Eu acho que todos os cristãos precisam ter conteúdos desse tipo para poder estudar a bíblia de maneira mais profunda. Não esquece de deixar o seu like e é isso. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.